O deputado estadual Dr. Francisco Costa, do PT, fala da agenda que vem desenvolvendo em municípios do interior do estado. Estivemos no último final de semana acompanhando as ações nos municípios de Geminiano e no município de Alagoinha do Piauí. Em Geminiano, ao lado do prefeito Herculano, visitamos várias obras que acontecem naquele município, obras de mobilidade urbana executadas pelo próprio Aui, acompanhamos também investimentos na área de pavimentação em paralelepípedo, obras de abastecimento de água, praças, academia de saúde, então muitos investimentos que acontecem pela capacidade que tem o gestor municipal dessa articulação aqui, captação de recursos com o governo do estado, com o governo federal. Assim também em Alagoinha, com o prefeito Jorge Mávio, visitamos lá obras também de pavimentação, também acompanhamos lá a iluminação da avenida principal de entrada da cidade, então fruto também de parcerias aqui com o governo do estado. É esse sentido, mesmo no momento de pandemia, mas com cautela, com protocolos a serem seguidos, continuamos acompanhando as realizações dos municípios, ouvindo também dos gestores municipais e suas dificuldades e que o nosso mandato possa estar contribuindo para a melhoria da vida das pessoas que residem em suas cidades.